Hello time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e dando prosseguimento a nossa saga da série Volkswagen, vamos estar trazendo para vocês mais três belíssimos Volkswagen aqui nesse vídeo, então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral, então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final, valeu! Então vamos dar segmento a nossa saga da série Volkswagen, aqui tem três minis, visualizamos no vídeo anterior três minis, se você não conferiu o vídeo anterior, confere aí que são oito minis que fecha essa coleção completa, já mostramos aqui no canal três minis, três Volkswagen, o um, o dois e o três de oito, são oito miniaturas que fecham essa série, vamos pegar aqui hoje essas três minis aqui, apresentar para vocês, inclusive tem um Volkswagen aqui que é bem bacana e tem minis aqui com pinturas bem tops, as pinturas ficaram bem legais e tem detalhamentos também, então a Hot Wheels com a Mattel caprichou nos detalhes aí dessas minis, vamos pegar aqui a primeira, esse nosso vídeo, essa daqui é a quatro de oito, vamos aproximar um pouco mais aqui, aqui o número dela, quatro de oito e a gravura aí, fazendo referência a essa série Volkswagen, todas as gravuras tem esse estilo, já falei no vídeo anterior que é um estilo meio retrô, mas que é bem bacana, ficou bem interessante a gravura, e aqui vamos para a mini, que mini é essa, esse daqui é exatamente o Volkswagen SP2, Volkswagen SP2 inclusive foi fabricado no Brasil, a minha aqui está bem bonita, essas rodas aqui elas são nas mesmas dimensões, tanto as rodas traseiras quanto as rodas dianteiras e também tem essa faixa vermelha e um frisozinho na cor preta aí na lateral, não sei se vocês conseguem visualizar, ficou bem bacana esse estilo aí desses frisos, fazendo referência aí à época realmente, aqui na gravura também, dá para visualizar bem melhor na gravura, mas na mini tem também, e os vidros são todos transparentes, bem transparentes mesmo, não tem nada de fumê, vidros bem transparentes e os componentes internos aí, banco, volante, painel, são todos na cor preta, vamos para detalhes aqui na grade dianteira, a grade dianteira dessa mini, a Hot Wheels não colocou os detalhamentos de faróis, nem de logomarca da Volkswagen, infelizmente, ficou só aí em relevo no próprio metal, toda essa peça aqui, Tim, essa peça em verde, ela é metal da Icash, vamos aqui para a parte de trás, parte de trás também apenas em relevo, os detalhamentos, mas não tem aí adesivações de lanternas traseiras, tem uma adesivação aqui, Tim, que é SP2, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, no finalzinho da tampa aqui do bagageiro, tem aqui SP2, prateado, vamos aqui para a parte de baixo da mini, aqui os detalhes na parte de baixo, estampado na parte de baixo, tem o nome da mini, tem aí a logomarca da Hot Wheels, e os informações de fabricação, os pneus, eles são em plástico, porque mini da linha regular, como eu falei no vídeo anterior, essas minis, elas são da linha regular, só que ela tem um pouco mais de detalhamento, do que as minis da linha regular normal, da cartela padrão da Hot Wheels, e tem a cartela aí diferenciada, além de que é uma série fechada, Tim, é uma coleção fechada, essas minis só saem nessa série fechada, elas não vão sair naquelas cartelas comuns da Hot Wheels, e aqui na parte de trás, eu já mostrei também no vídeo anterior, que são oito minis que fecham essa série, então essas três minis aqui, já foi apresentado no vídeo anterior, e hoje estamos apresentando aqui, essas outras três minis, no próximo vídeo vamos para mais duas minis, e aí a gente fecha as oito minis, vamos visualizar essa mini aqui fora da embalagem, vamos conferir seus detalhes, acompanhe o vídeo aí. Gente, gostaram das imagens desse SP2, ficou bacana, hein? Uma mini aí que representa um carro retrô, um carro que foi fabricado também no Brasil, muito bacana essa mini, hein? Belos detalhes aí, a mini tem uma bela pintura, né? E essas faixas aí ficou bem interessante, vamos colocar ela aqui, e vamos passar para a mini 5 de 8, aqui está ela, time, essa é a 5 de 8, essa mini aqui, ela também, né? A cartela aqui, o padrão clássico aí dessa coleção, só que cores, tons de cores diferenciado, e o fundo ali, né? A parte de baixo ali, aqueles detalhes em preto ali também é diferenciado, né? Mas que a mini é bem bacana, time, bem interessante, aqui é um, tipo uma pampa, né? Tipo uma picapezinha, uma mini picape, né? Bem bonita a mini, vamos aproximar um pouco mais aqui, aqui, aqui o número dela, ó, é a 5 de 8 dessa série, e aqui o nome da mini, né? Aí está aí o Volkswagen Cade, ou Volkswagen Cade, né? Ou Cade, né? Como queiram aí, né? Aqui detalhamento, time, nessa veio o detalhamento, ó, grade dianteiro aí, tem detalhamento aí de faróis, né? Ficou bacana, e uma pintura aqui onde seria a placa, né? Na cor prata aí, né? A mini também tem vidros totalmente transparentes, time, assim, não tem nada de fumê, né? Ele é transparente realmente, translúcido aí, e essa pintura, time, é muito bonita, né? É uma pintura metálica, traz uma pintura metálica aí bem bacana, e a mini, ela tem um estilo, né? Representando um veículo que está rebaixado, né? Uma picape rebaixada, podemos conferir já aqui na gravura, que ela é rebaixada, né? E aqui também na mini, né? Ficou muito bonita, né? Vamos aqui para a grade traseira, tem detalhamento na grade traseira, time, né? O nome grandão aí, né? Volkswagen, também as lanternas de sinalização, né? Então a Hot Wheels com a Mattel colocaram esses detalhamentos aí, né? Grade traseira e grade dianteira, né? Essa ficou bacana, hein? E aqui a parte de baixo da mini, onde tem aí as informações, né? De fabricação e as informações aí de nome da mini e estampado ali a logomarca da Hot Wheels, né? Esse é o Volkswagen KD. Vamos conferir a mini fora da embalagem, vamos visualizar aí bem melhor os seus detalhes. Acompanhe o vídeo aí. E aí, time, o que vocês acharam aí das imagens desse belíssimo Volkswagen e gostaram dessa mini? Deixa aí nos comentários, queremos saber de vocês qual dessas três aqui vocês acharam aí a mais topzera, né? Deixa aí nos comentários. Vamos passar aqui para a mini número três desse nosso vídeo, que na realidade ela é a número seis de oito. E juntando os dois vídeos, já apresentamos cinco minis, né? E essa vai ser a sexta, né? E aqui está a bela gravura desse Fusca, time. Um Fusca aí, né? Um Beetle, um Volkswagen, muito bacana esse Fusca aqui, né? Ficou bem interessante, né? Vamos aqui para detalhes da própria mini, né, time? Da carroceria aí. Tem essa pintura aí em dois tons, né? A parte de cima é toda metálica, tinha uma pintura metálica, parece um marrom, né? Um marrom mais claro, mas bem bonito, né? Um estilo realmente das colorações de época, né? Então ficou bem interessante aqui nessa mini, né? E aqui é um Custom, time, mas customizado pela própria Hot Wheels, né? Que o nome dele é o Custom Volkswagen Beetle, né? Então ele está customizado aí pela própria Hot Wheels, né? Parecendo bastante com o Baja, né? Com o Fusquinha Baja, né? Que até no Brasil muitas pessoas faziam essa customização, deixavam ele no estilo Baja, né? Ficou bem interessante, né, time? Então uma bela pintura, né? Essa cor é uma cor bege clarinha, né? Parece uma cor de areia clarinha. E essa parte de cima, que eu não falei anteriormente, né? Ela é marrom, marrom metálico, né? Que é a grade dianteiro. A Hot Wheels não colocou detalhamentos nos faróis. Os faróis estão apenas aí na própria cor, que é o plástico, né? Que é esse plástico aqui da base. Essa minha aqui, a base, ela é em plástico. E essa parte de cima aqui é o tampo, que seria uma carroceria de um veículo normal, né? Então essa parte de cima aí, ela é toda em metal da E-Cash, né? Os vidros também são todos bem transparentes, assim, podemos observar aí. É bem legal quando a mini vem com os vidros bem transparentes, né? Sem ser aqueles vidros coloridos, né? A não ser que vocês curtem aí vidros coloridos, né? Mas para essas minis no estilo retrô, né? No estilo de época, era clássico, né? Não tinha fumê na época, não tinha vidros coloridos, então se usava muito dessa forma mesmo, né? Original aí, os vidros totalmente transparentes, translústicos, né? Esse vidro aqui da porta, ele não tem, sim, é aberto aí. E os componentes internos são todos na cor preta, né? Banco, painel e volante. As rodas aí são em dimensões diferentes, como podemos observar aí, são no estilo calotas, né? Cromados aí, né? Aqui a grade traseira da Min. Também não tem detalhamento de lanternas traseiras, né? Mas podemos observar uma coisa interessante aqui, Tim, é esse parabrisa traseiro. A parabrisa traseira, ele é dividido, né? Em dois aí, né? Então, de repente, fazendo referência ao fusca bem de época, né? O fusca alemão, né? O fusca europeu, né? Que ele tinha esse parabrisa traseiro aí, bem dividido ao meio, né? E aqui a visão da parte de cima dessa mina, né? Tem um bagageiro ali. O bagageiro, ele faz parte da carroceria. É uma peça única. E aqui está o belo fusca, né? O belo custom Volkswagen Beetle. Vamos conferir essa minha aqui fora da embalagem, Tim? Acompanhe o vídeo aí. E aí, Tim Clancyano? Vocês gostaram desse fusca? Acharam interessante? É um belo custom Volkswagen Beetle, né? Minha aí que é o 6 de 8 dessa nova série aí da Volkswagen, né? Minha que ficou bem bonita, né? Essa série, a Hot Wheels e a Mattel mandou bem, hein? E não esquece, Tim, deixa aí nos comentários qual dessas três minis aí vocês acharam a mais interessante, né? Vou colocar as três juntas aqui. Se vocês tiverem dúvida aí qual é a mais bonita aí na sua visão, né? Deixa aí nos comentários. Aqui estão elas, ó. Três minis aí bem bacanas, né? Três belos Volkswagen. Bem, Tim, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece. Deixa o seu like, deixa os seus comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades. E compartilha o vídeo com a geral. Compartilha em suas redes sociais. Coloca no seu Instagram, enfim, né? Compartilha o vídeo aí com seus amigos. E fique agora, Tim, com a sessão de imagens dessas três belíssimas miniaturas aí da série Volkswagen da Hot Wheels. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri